Olá, o advogado-geral da União José Eduardo Cardoso falou com a imprensa nesta terça-feira sobre o mandado de segurança em que pede a anulação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que tramita no Congresso Nacional. Veja como foi. Nós ingressamos há pouco com um mandado de segurança com o objetivo de buscar a invalidação da autorização que a Câmara deu ao Senado Federal para o processo de impeachment. Na verdade, nós tínhamos previsto que entraríamos com esta ação no dia de ontem. Porém, como houve a decisão do deputado Maranhão, presidente da Câmara, de anular essa autorização, não havia sentido para que nós viessemos a entrar com essa ação diante da nulidade da decisão. Porém, como o deputado Maranhão revogou a anulação que havia feito, então, diante deste quadro, restaurou-se a validade e a autorização da Câmara. Esta é a razão pela qual nós estamos impetrando este mandado de segurança. Este mandado de segurança tem um fundamento, que é o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu este processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, quando acolheu a medida cautelar proposta pelo Ministério Público e afastou o presidente Eduardo Cunha do exercício das suas funções, inclusive de deputado, não apenas da presidência da Câmara, apontou claramente que ele agia com desvio de poder, em seu favor, em seu benefício. E nós entendemos que o processo de impeachment tem exatamente esta mesma característica no que diz respeito à conduta e à ação do presidente Eduardo Cunha. Da mesma forma que outros atos foram citados pelo ministro Teori Zavascki, relator e aceitos pelo Supremo Tribunal Federal, como evidências do desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, também o processo de impeachment é um fato que se encarta na sua abertura nesta decisão. E não só na abertura, em todos os atos subsequentes. Apresentou esta característica, a conduta do presidente Eduardo Cunha. Os senhores vão me perguntar, bom, mas se assim é, por que o Supremo não se referiu a um ato quando entrou com a ação contra o presidente Eduardo Cunha? E eu respondo, porque a ação do Ministério Público Federal foi proposta antes da abertura do processo de impeachment. Ou seja, no momento em que o processo, o pedido de medida cautelar foi feito pelo excelentíssimo senhor, procurador-geral da República, doutor Rodrigo Janot, não havia sido ainda aberto pelo presidente Eduardo Cunha o processo de impeachment. Se me permitem uma rápida cronologia, nós temos aqui a situação que se coloca na seguinte data. No dia 16 de dezembro de 2015, há o pedido de afastamento cautelar do deputado Eduardo Cunha, formulado pelo senhor, procurador-geral da República, o STF, nos autos do inquérito 3983 e 4146, que originou a ação cautelar 4070. No dia 3 de março, é que há o recebimento pelo Supremo Tribunal Federal da denúncia contra o deputado Eduardo Cunha. Claro? Então, portanto, nós temos o quê? Nós temos todo um conjunto de situações que se colocam, a posteriori dessa situação, ao longo do processo de impeachment aberto pelo presidente Eduardo Cunha, que fatalmente qualificam o desvio de poder. Claro? Então, esta razão pela qual o questionamento que é feito do desvio de poder do presidente Eduardo Cunha, ele é um questionamento que é feito a posteriori, pela defesa da presidência. Todos os atos que foram praticados foram a posteriori da medida cautelar. Mas as razões apontadas pelo Supremo Tribunal Federal mostram a evidência que nós temos uma situação de clara identidade entre o processo de impeachment e a conduta do presidente Eduardo Cunha. Em outras palavras, se o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento do presidente Eduardo Cunha por um modus operandi, em que claramente ele agia com competência degenerada, desviada, o processo de impeachment se encarta na mesma dimensão. E só depois isto foi denunciado, depois que o Ministério Público apresentou, efetivamente a ação. Somente depois é que nós tivemos oportunidade de apresentar a defesa, de alegar essa questão do desvio de poder e demonstrá-la. Logo, todos os atos praticados pelo presidente Eduardo Cunha, desde o recebendo a denúncia e depois que ele se tornou réu, fatalmente caracterizaram a mesma situação que o Supremo Tribunal Federal invocou para afastá-lo. É por esta razão que nós estamos, então, reunindo todos estes atos, vários, inclusive, que foram praticados depois da medida cautelar apresentada pelo Supremo Tribunal Federal para dizer que o processo de impeachment efetivamente é um processo que está dentro daquilo que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu como uma conduta em que o presidente Eduardo Cunha agia de forma desgarrada da sua competência legal. Isto por si só mostra a ilegalidade dos atos praticados por ele. Atos que foram praticados antes, efetivamente, de haver a apresentação da ação pelo Ministério Público, como depois. Foram vários os atos que o presidente Eduardo Cunha praticou ao longo do processo de impeachment, depois mesmo da condição de ser réu do Supremo Tribunal Federal. Então, isto nos leva à posição de invocar os mesmos fundamentos do Supremo Tribunal Federal para afastar Eduardo Cunha como um fator evidente de nulidade do presidente processo de impeachment. É nesse sentido, portanto, que estamos apresentando o processo, o pedido, perdão, do mandato de segurança, estamos impetrando o mandato de segurança exatamente para que o Supremo, avalendo as mesmas razões que levaram ao afastamento Eduardo Cunha frente a vários atos por ele praticados já depois da condição de réu, inclusive, possam ensejar a demonstração fatal de que este processo é viciado. Pedimos, então, uma liminar para que se suste o andamento do processo do impeachment nesse momento para que se possa, então, discutir na sua plenitude essa situação. Se dirá, mas o desvio de poder exige prova disto e no mandato de segurança isso é possível? Sim. O desvio de poder do presidente Eduardo Cunha durante todo o processo de impeachment, a nosso ver, é notório, mas não bastasse essa notoriedade. O próprio reconhecimento já feito pelo Supremo Tribunal Federal de que ele agia com o desvio de poder, inclusive tendo praticado, como disse, atos a posteriori dele ser réu, mostram indiscutivelmente a nulidade de todo este processo. Então, essa é a razão pela qual nós estamos impetrando, neste momento, o mandato de segurança. Há atos que foram praticados pelo presidente Eduardo Cunha antes da ação cautelar, mas há atos que foram praticados depois da ação cautelar proposta pelo presidente Rodrigo Janot e há atos praticados por ele depois da sua condição de réu em decorrência da aceitação da sua denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. As razões que levam, portanto, o Supremo Tribunal Federal a afastá-lo são as mesmas razões que fazem com que, neste momento, impetremos este mandato de segurança para que possamos, então, ter saneado uma situação que a nosso juízo caracteriza, como eu tenho dito, um verdadeiro pecado original desse processo de imprítima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto